Não me incomodo Não me incomodo Sei que ela vai voltar Enquanto aguardo a sua volta Já tenho outra Só pra treinar Encheram a morena de bandeira Fizeram na crê Que é a maioral Mas papai Não dá pelota Modéstia à parte Sei que sou o tal Encheram a morena de bandeira Fizeram na crê Que é a maioral Mas papai Não dá pelota Modéstia à parte Sei que sou o tal Não me incomodo Se a morena for embora Não me incomodo Sei que ela vai voltar Enquanto aguardo a sua volta Já tenho outra Só pra treinar Não me incomodo Se a morena for embora Não me incomodo Não me incomodo Sei que ela vai voltar Enquanto aguardo a sua volta Já tenho outra Só pra treinar Encheram a morena de bandeira Encheram a morena de bandeira Fizeram na crê Que é a maioral Mas papai Não dá pelota Modéstia à parte Sei que sou o tal Modéstia à parte Sei que sou o tal Modéstia à parte Sei que sou o tal Arduino Oря Embod aquesta É Soleg O Em As Hep Em É O Amém.